Gente, começando mais um novo vídeo Caiu o controle, mano Bom, o volume da TV tá ligado, filho Vou desligar Ó Barreira de Kamex Barreira de Kamex É mais, mano Rácil pra chuchu Acabou o vídeo, mano O grande protagonista foi o volume da TV Com o cad do controle Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus Pra nossa vida eterna e até o próximo vídeo